Eu não sei se vem de Deus Do céu ficar azul Ao virar dos olhos teus Essa cor de azulejo de ar Se acaso anoitecer E o céu perder azul Entre o mal entardecer Alga marinha vai na maresia Buscar ali o cheiro de azul Essa cor não sai de mim Batifica pé a sangue de rei Até o sol nascer amarelinho Queimando assim o sedinho Sedinho, sedinho Corre pra dizer pro meu benzinho Por dizer assim o amor É azulzinho Até o sol nascer amarelinho Queimando o mocinho Sedinho, sedinho, sedinho Corre pra dizer pro meu benzinho Por dizer assim o amor É azulzinho Eu não sei se vem de Deus Do céu ficar azul Oh, brilhar nos olhos teus Essa cor que azuleja o dia Se acaso anoitecer Do céu perder azul Entre o mar e o tardecer Alga marinha vai na maresia Buscar ali um cheiro de azul Essa cor não sai de mim Batifica pé a sangue de rei Até o sol nascer amarelinho Queimando o mocinho Sedinho, sedinho Sedinho Corre pra dizer pro meu benzinho Por dizer assim o amor É azulzinho Até o sol nascer amarelinho Queimando o mocinho Sedinho, sedinho Sedinho Corre pra dizer pro meu benzinho Por dizer assim o sol nascer amarelinho Luz da Posse Beijo, gente!